Olá, como vai? Hoje eu quero falar com você sobre pronomes, que são palavras que substituem ou determinam um substantivo. Olhe esse exemplo. Eles escolheram aquela torta de chocolate. Eles é um pronome que substitui um substantivo. E aquela é um pronome que determina um substantivo. É bom a gente lembrar que essa relação, às vezes, não é muito clara. Vê isso aqui. Encontrei Fabiana na escola. Ela usava um cachecol cor-de-rosa. As duas frases são independentes, mas eu poderia dizer que era a Fabiana que estava usando o cachecol, certo? Eu sei que Fabiana é um nome próprio, eu sei que as pessoas usam cachecol, e era um cachecol cor-de-rosa, era a Fabiana, acho que era ela mesmo. Existem muitos tipos de pronomes, mas hoje o nosso interesse é sobre os pronomes pessoais, está certo? Vamos falar, então, sobre esses pronomes. Pronomes pessoais referem-se às pessoas do discurso ou às pessoas gramaticais, que podem ser primeira pessoa, quando eu falo de mim, nós falamos de nós. Pode ser segunda pessoa, quando eu falo tu, quando eu falo vós. E pode ser terceira pessoa, quando falamos de alguém, ela, ele, elas, eles. O tu e o vós a gente não usa tanto, a gente até substitui por você, mas tudo isso são pronomes do caso reto, tá bom? Vamos ver como é que funciona isso. Olha só, eu gosto de samba, estou falando de mim. Tu gostas de funk, estou falando do meu amigo. Ela gosta de bossa nova, estou falando de uma pessoa mais longe da gente. Nós, eu e você, gostamos de música animada. Vós, tu e ela gostais de música brasileira. E lá ela diz, eles gostam de um tipo de música que não me agrada, percebe? Então, os pronomes do caso reto, eles têm essa característica, eles substituem o sujeito e o predicativo, tá bom? Vamos continuar. Nos pronomes pessoais, que se referem às pessoas do discurso, existe outra categoria de pronomes de primeira pessoa. Me, mim e comigo, quando é para eu, nós e conosco, quando é para nós. Na segunda pessoa, nós temos te, ti e contigo, quando é para a pessoa com quem eu converso. E vós e convosco, quando é para as pessoas com quem eu converso. Na terceira pessoa, nós temos o, a, lhe, se, se, consigo, no singular, e os, as, lhes, também temos se, se e consigo, no plural. Todas essas formas são os pronomes do caso oblíquo. Vamos ver, então, como é que funciona essa combinação. Oi, Arthur, você poderia me ajudar? Será importante para mim. Claro, Luiz, pode contar comigo. Cada um aí está falando de si, primeira pessoa. Oi, Luiz, precisa que eu te ajude? Que bom que posso ser útil para ti. Posso, então, contar contigo, Arthur? Te, ti, contigo, segunda pessoa. E vamos ver, na terceira pessoa, Luiz quer que Arthur o ajude. Arthur ficou feliz por poder ajudá-lo. Luiz e Arthur são amigos que se entendem bem. Agora, espera aí, vê esse ajudá-lo aqui. Espera aí, esse lô saiu de onde? Ajudar o Luiz significa ajudá-lo. Cai o R e entra o lô. E também acontece aqui, ó. Ajudem o Luiz, ajudem-no. Está certo? Mas isso a gente vai entender melhor depois. Fica aqui de spoiler para você, tá bom? Mas vamos continuar. Nos pronomes oblíquos, o que a gente tem, então, é que eles substituem os complementos verbais. Está ficando meio confuso? Agora vai ficar claríssimo. Vê este exemplo aqui que eu trago para você. Eu fiz o teste. Ela estava pronta para corrigi-lo. Corrigi o quê? O teste. Entreguei-lhe a quem? A ela. O teste e aguardei a nota. Eu sou o sujeito e fiz. Ela é o predicativo, porque tem um verbo de ligação aí. Estava. Lô é o pronome oblíquo que se refere ao teste. E lhe é o pronome oblíquo que se refere a ela. Está certo? Eu acho que vale a pena a gente exercitar isso aí, não é? Então, espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se encontra por aí. Até mais!